Eu comecei a estudar aqui na New York School bem pequenininha. Me formei, comecei a trabalhar como monitora, depois me transformei em professora. Aí, um ponto que foi muito legal foi quando a Denise me chamou para fazer o trabalho da campanha dos quadros digitais. Foi uma surpresa, uma coisa nova, mas a Denise é assim, ela está sempre enfiando a gente nas coisas mais diferentes, o que é muito legal, porque a gente aprende muito. Eu cresci muito aqui na escola, já tenho 12 anos de New York School e posso dizer com certeza que a escola faz parte da minha vida. Em 2011, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, a gente ficou 3 semanas em Daytona e foi muito legal. Eu acho que todo aluno deveria fazer esse programa. É um programa muito organizado, eles pensam bastante tanto na parte do inglês, quanto na parte dos passeios. E foi uma outra experiência aqui na New York School que eu nunca vou esquecer, vale muito a pena. Eu vi a New York School crescer, eu fiz parte desse crescimento e quero desejar do fundo do meu coração parabéns. Muito sucesso e continue com esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Parabéns. New York School